Duas semanas depois do massacre, ainda há corpos por retirar. O número de mortos é por agora incerto, mas a destruição está à vista de todos. Os jihadistas atacaram tudo o que puderam. Alguns bancos ficaram de pé, mas este foi arrasado. As armas foram usadas contra lojas, o centro de saúde e os edifícios do Estado. A sede do governo local ficou assim e nem a viatura da polícia escapou. O mesmo aconteceu às casas da população. Nas últimas 48 horas, o exército conseguiu recuperar o controle de Palma. A primeira intervenção que fizemos para a reconquista das posições que tinham sido tomadas pelo inimigo, isto fizemos em dois dias e continuamos com a progressão, até agora a ocupação. Neste momento estamos a fazer não só a consolidação, mas também a exploração para a profundidade de todo o perímetro da vila. Isto também já conseguimos. As autoridades garantem que há segurança na vila. As nossas forças de defesa e segurança entregaram-se à causa da pátria. O trabalho que foi realizado fez com que o inimigo fosse derrubado. E estamos aqui para dar também força e conforto. Alguns habitantes que estavam refugiados nas matas e nas praias começaram a regressar. No entanto, milhares de deslocados continuam a chegar a outras zonas de Cabo Delgado. Denise João já está em Montepoês depois de quatro dias em fuga com os filhos. Esteve sem comer e a beber água do chão. Não sabe onde está o marido. Fugiu, ainda não tenho comunicação com ele. Mas estávamos junto, eu com ele. No tempo que eles chegaram, corremos junto e depois separamos no mato. Em Pemba, já estão 3.600 pessoas que conseguiram escapar aos terroristas. Segundo as Nações Unidas, o ataque em Palma provocou pelo menos 10 mil refugiados. Mas no terreno, as estimativas apontam para dezenas de milhares.